Bem-vindos, meus amigos! Salve! Salve, galera! Tudo gostoso? Bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André, vamos aqui para mais uma rodada contra o Liverpool, galera! Equipe do Stoke City aí. Estamos jogando a Master League e precisamos imensamente da vitória, galera. Se escofereira a última partida aí, foi bem difícil jogar contra o United. E vamos jogar com a equipe aí que, curiosamente, não tem mais aí o Mané, galera, e o Firmino, galera. O clube vendeu. Só tem o Salah ali na frente, o Daniel Struid, e tem o Frantesco Totti. Olha isso! Frantesco Totti está aqui no Liverpool, cara. Eu não entendi nada do que fizeram aí, do que o Liverpool fez aí. com os seus jogadores, né? Mas faz parte, né? Master League é loucona. Vamos lá, escantei pro livro. Bom, de repente aí, ó, defesaça do goleiro. galera, eu achei que ia ser falta ali, eu tentei sair no contra-ataque rápido ali, a equipe do Stoke City, mas o Salah ainda pegou ali a bola, defesaça do goleiro. Vamos lá. O negócio aqui é contra-ataque, galera. Jogar no contra-ataque contra a equipe do Liverpool. chuveirinha. Bateu ali, novamente, eles vão ficar sufocando. Vamos lá, ganhamos. Vamos fazer aqui o giro. Escapa da marcação, é travada ali. Tá mole aí, jogador de Stoke City. Demora muito a reposição de bola, ó. Martinsini tá de volta aí. Xerifão. Vamos lá, tocando aqui. Eles vão fazer aí o combate direto. Não esquece a bola, jogador. Puta que pariu. O cara pensou dar o corte antes de ter a bola no pé. Olha só, Milton, como os laterais chegou firme e acabou comendo. Olha o falta ali. Aproveitar os contra-ataques. Aproveitar os contra-ataques. A equipe do 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 Oh, te perdeu a bola, hein? Com o Milne ali e companhia. Deu dois moles ali, ó. Um que não chuta a bola, fica com o pé de moça. Vem de botar a porra do pé logo na bola ali e dá um bico. Fica com o pézinho de moça, o jogador vem, rouba a bola, dá uma cutucada, para. Parece que o jogador não disputa a bola. Vamos lá. Hector ali está titulado absoluto, falta em cima dele, é boa o quê? Vamos tentar aí fazer alguma frente aí na faltinha, hein? Quem pode bater ele ali? Gustavo Scarpa. Apesar de estar longe, mas a gente vai tentar, parceiro. Está muita curva nela ali. Olha, seis minutos, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Scarpa, velocidade, é isso que o time quer. Teixeira, eu estou em cima, cara. Eu virei, o cara não virou, cara. Eu virei e vou tirar do goleiro. Ele não virou. Aqui, ó, eu virei, ó. Ele virou o corpo, chapou, mas eu tinha virado mesmo. Falei, vou virar e já vou chutar. Perde o gol com o Scarpa ali. Cruzar para trás ali, não consegui. Sobra de bola é nossa. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Vamos lá. Vó do perto. Aí, escantei. Tiro de meta. Porra, cara, era só chutar ali, mano. Porra, cara... Vamos lá. Vamos lá. Aperta a marcação de cima dele, pô. A do direito. Vem, o Lucas. Vai cruzar. Já tiveram o segundo pau ali, mas foi muito mal. Jogadas em velocidade estão funcionando, mas tem que encaixar bem as finalizações ali para ser mais efetiva a equipe do Stokesit. Daniel Sturridge na bola. A marcação ali está implacável da zaga ali do Stokesit. Negativa por baixo. Sai, goleiro. Pô. Não rola não, meu irmão. Boa. Scarpa. Espera a passagem do louco. Tem velocidade. Tem um corte ali por baixo e recama da falta. Salah. Deixadinha por suíde. Faz o drible ali. Domina para o jogador do Liverpool ali. Olha o tapinha. Esses jogadores da defesa adoram temperar a bola para o atacante, hein. Meu Deus do céu, hein. Adora. Olha lá. Adora servir de bandeja a bola, hein. Meu Deus do céu, hein. Cara, eu não entendo essa porra dessa programação que insiste fazer o zagueiro tirar a bola, dominar a bola. De peito, mano. Porra, o zagueiro não tira a bola de peito, caralho. De cabeça. Ainda mais jogador carniça desse. Se fosse um jogador bom, o Sérgio Ramos nem dizia nada, mano. Uma porra, cara. Jogador 75, cara. É umas coisas que não existem. Não pode pôr uma programação dessa. O jogador não tem, olha só, entregando, puta que merda. Meu Deus do céu. Ó, velocidade ali, boa. Boteu o toquinho ali. Jogadores estão muito espaçados aqui pro Stoke City. Tão descosta pra bola ali, muitas das vezes. Não consegue fazer... Grandes coisas. Porra, tu bota o cara pra chegar ali. Olha o Salah! O cara pra chegar na bola, já tocando. Aí ele quer vir pra dominar e perde a passada. Olha lá. Ó, olha lá. Perdeu o corte, cara. Porque o cara deu um tapa ali. Era só dar uma cabeçada na bola, mano. Porra, que burrice. Tu aperta o X ali pro cara fazer uma jogada. O cara... Porra. Programação já pra tu tomar gol, mano. Ó, tocou errado aqui. Esse cara já tá livre aqui, ó. Ó, de novo. Vai dar um mole, ó. Ó. Meu Deus do céu, cara. Ó lá, de novo. Deu passo errado, mano. Acaba essa porra, Júlio. Deu uns 48 já. Porra, deu um minuto de acréscimo. 48 minutos, porra. Inteligência é burra mesmo, cara. Vamos lá. Tô que sentir 2... 0x0 aí. Ó, demora uma semana pra virar a porra da saída de bola, hein, cara. Meu Deus do céu, cara. Contra-ataque, hein. Mais uma vez, corta o passo e virou... É. Mais uma vez, porque é burro. Ó. Impedido, hein. Só acho que tava impedido, hein. Pode entrar o Rinaldo no lugar do Chamberlain. Muito boa. Uma dessas, sai o gol. E aí é só correr pra baixo. Ou, acho que é o contrário, né. Olha lá. Puta que pariu, cara. Os caras tão com a cabeça na lua, mano. Era pros caras ali, não sei o que que eles fizeram. Tentou proteger ali, o Heitor não consegue. Perde a bola. O Vodai que é xerifão, mano. Escarpa ali, tentou toque rápido. Vai ser difícil. Se não tocar a bola muito rápido, vai ser difícil, hein. Tentou no máximo aqui pra poder proteger, ó. Os jogadores são muito habilidosos. Um pontinho aqui. Arrancar três pontos dessa equipe aqui é um bom, cara. Tá por isso, Mauro, que eles tão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele tá dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você não deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Ah, isso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Boa! Perdeu a bola, Heitor. Não pode perder uma bola dessa, Heitor. E tava impedido ainda, mano. Não pode. Teve tempo de puxar a bola e jogar a bola ali dentro do gol. O Carina perde. Porra. Nem que se fosse gol ia valer. Mas acerta pelo menos um gol pra dar aquela... A torcida ficar com aquela moral, né? Ah, tô preferindo recuar aqui, galera, do que dar o combate logo ali. Cara, o cara tá aqui do lado, mas prefere tocar lá no outro que tá marcado, mano. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Falta ali do Liverpool. Pô, Heitor. O jogo tá tranquilo pra poder fazer um golzinho aqui e ficar de boa, mano. Ó, vou contar a coisa pra você. Esse joguinho tá enjoado, hein? Ó, o Heitor. Brigou ali pela bola. Dominando o peito ali. Agora você pode dominar. Tem espaço, né, meu irmão? Por quê? Flat, carrega. Vai tocar aqui. Passou aqui. Vai cruzar. Arrasteiro. Põe o pé na bola, jogador. Se não, tu não faz o gol. Ó, o Heitor. Tentou proteger ali. Perde a bola. Vai cruzar ali. Era por baixo, jogador cruzou no alto. Meu Deus do céu. E é contra-ataque do Liverpool, hein? Vai lá. Tá o combate ali no Orig. O Orig prefere recuar a bola. Vai fazer mais uma substituição. 75 minutos. Vai direito. Tá aberto. Vai, Heitor. É pesaça do goleiro. Meu Deus do céu. E o Wandaik perdeu ali a jogada. Jogou pra canatinha. Foi o Matip, né? Eu acho. Tava ali. Nem se isso era o Wandaik. Nem se isso Wandaik também tá aqui no China. Deixa eu ver quem era que tava aqui. Era o Matip. Wandaik nem tá aqui. Hoje não foi o listado, né? Sei lá. Vamos lá. Sobra de bola ali. Tentativa ali de toque. Chuto trançado ali o jogador do Stock City. Não dá mole aí não, jogador. Vai chutar a bola ali travado, Lucas, hein? Haja coração, hein? Boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha só que goleiro maluco, cara. Puta que pariu, cara. O cara não sabe fazer uma reposição de bola, mano. Jogou lá pra... Puta que merda, cara. Meu Deus do céu, cara. Aí é. Me fuder, jogador. Tu tá querendo me fuder. Porra, parceiro. Tentou ali por entre os adversários. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Era aqui de volta, jogador. Porra, aí tá de sacanagem, né, mano? Cara, o time não ganha, porque a porra não é pra ganhar, parceiro. Porque a programação tá me fudendo aqui toda hora. Domina a bola e faz, cara. Meu Deus do céu, Diúfi. Tu tá de sacanagem. Era lá no outro canto, Diúfi. Porra, tu entra... Caralho, tu entra de reserva descansado e podendo ganhar um jogo. Tu faz uma porra dessa. Tu tá de sacanagem, mano. Que zica tá a equipe do Stoke City, hein? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O Diúfi, que fez uma ótima temporada aí, na segunda divisão, vai ficar no banco. Provavelmente o técnico aí vai optar pelo Rubem Castro e vai deixar o Diúfi fora das partidas aí. Tem um Lobato ainda pra estrear e tá aí um empate ruim, que poderia ter a vitória da equipe do Stoke City em vários momentos, mas faz parte, né? Coisa de futebol. Rolf Raptor 2x0 em cima do Aston Villa. Tottenham 3x1 em cima do Westbrook, o Bion. O United ali 4x2 em cima do Chelsea, provavelmente vai passar ali o Arsenal, porque perdeu ali, ó, o Manchester City 2x0. O Bournemouth 1x0 em cima do Westbrook, Everton 1x0 em cima do Fulham, Brighton 3x0 em cima do Lansing. O Newcastle conseguiu uma vitóriazinha aí em cima do Rundersfield 3x1 e o Burnley 2x0 em cima do Christian Palace. E tá aí, galera. Chegamos a 6 pontos. Caímos mais uma posição. O United se mantém em primeiro ainda, né? Ah, não. Ficou em primeiro, né? O Arsenal desceu. Ah, e o Tottenham assume ali a terceira posição no lugar do Liverpool, tá? E o Burnley tá voltando ali. Ah, vai ser difícil, hein? A equipe do Stoke City vai ter que rever aí os seus jogadores aí. Tá aí, ó. O Lobato subiu pra 77, o Danilo subiu pra 71, o Eik subiu pra 82. E os jogadores aí que vão, provavelmente, vão fazer mais frente nessa temporada. Vamos aí agora para a primeira partida aí que vocês vão ver. Aí, ó. Houve uma negociação pelo Gabigol, hein? E aí? Será que vale a pena a gente pegar esse jogador? O que vocês acham, galera? Como não estamos na janela de transferência, a gente tem um tempinho ainda. Então, as negociações ficaram assim. Ele vale 18 milhões e o salário dele é 2,8 milhões, né? Então, eu consegui reduzir bastante ali, porque eu aumentei ali a taxa de rescisão, aumentei o contrato, a duração, que tava de 6 meses, botei 2 anos e meio. Aumentei a taxa de transferência, então, com isso, eu consegui uma condição boa ali, tá? É um jogador que tá com 23 anos, é um bom jogador, tá? E é contrato, né? É por empréstimo, tá? Então, o que vocês acham? Vale a pena? Deixem aí nos comentários, tá? Eu vou segurar essa... Essa... Essa contratação aqui, tá? Tá aí. Mais alguns jogadores. Jogador aqui... Meio atacante, eu tô bem servido. Europa aí... Vamos ver aqui... Tem um zagueiro aqui, o Dalásio. Ó. Esse jogador aqui é bom, hein? Wallace. Mas eu não quero jogador, eu quero um zagueiro rápido, não quero lento. E aqui, temos aí o Bustos, do Independente. Igor Rabelo, que já tava aqui, é um zagueiro do Botafogo, né? E o Ayrton, que também tava aqui, jogador do Fluminense. Aqui, tá falando que tá dando problema de localizar. Provavelmente, é porque não tá com muita opção de zagueiro aqui na América do Sul agora. Vamos botar aqui outro jogador. Vou botar aqui, melhorar pontos fracos. Porque pode vir outra coisa aí. Belezinha? Então, esse é o vídeo de hoje. Próxima partida aí... A gente encerrou aqui aquela jornada, né? Hoje ou amanhã, vai começar. Vocês vão conferir logo cedo. A primeira partida aí, da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Tá? Que tem grandes times aí. Beleza? É... Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem times da primeira divisão. Então, na primeira vez que eu participei disso aqui, eu consegui chegar na terceira fase. Perdi pro United. De repente, a gente consegue fazer uma frente melhor aí. Ah... Então... Mas é sempre muito difícil, porque estão todos os times aí da primeira divisão. Tem alguns da segunda, né? Que estão melhores colocados ali. E... E... Como, por exemplo, o Norwich, né? Que tá ali. O Derby Coutrin. O Watford. O Ipswich. Deixa eu ver aqui. O Northing Forest também. Ah... O Southampton, que desceu. Também tá aqui. O Birgman, também, que é da segunda divisão. Deixa eu ver aqui se tem algum aqui. É o Leeds. O United também é da segunda. O Mildredsbrough também é da segunda. O Cardiff, que desceu também. O Hull City. Tá? Ah... Aqui também. Então, muitos times aí da segunda divisão. Belezinha? Próximo jogo amanhã. Primeira partida contra o Brighton, pela Copa da Inglaterra. Depois temos aí a Premier League de volta aí, né? Um jogo fora de casa. Burnham out. E terminando aí outro jogo contra o Brighton, só que pela Premier League, pela jornada 8. A rodada 8. Tá? Então, esses vão ser os jogos de amanhã. Lembrando que os jogos saem às 9, às 14 e às 21 horas, galera. Beleza? Então, sempre confiram esses vídeos aí. Deixe seu like, comentário. Ative o sininho, porque é importante. Senão, você não vai receber notificação. Né? Belezinha? Então, esses são os jogos aí que vão rolar amanhã, tá? Na sexta-feira. Belezinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente sempre tá jogando aí no modo desafiante. Estrela 10 minutos. E também, galera, não esqueça de deixar nos comentários se vocês querem que a gente contrata aí o Gabigol, galera. O Gabigol, tá? A gente tá aí com um atacante. Tem o Kraut, só que o Kraut tá com 38 anos. Tá? Um jogador já de... Velho, entendeu? Já tá aí pra se aposentar. Temos o Ruben Castro, só que é novinho. Ele ainda tá despontando. Já fez gols, mas tá despontando ainda. O Lobato, que a gente contratou, também tá novo. O Samuel Eto'o, que tá fazendo uma pouquinha diferença aqui. Né? Pelo menos aí, porque o Diof tá dando aquela moscada. E vamos... De repente aí, é uma boa o Gabigol vir pro time. E já dá aquela assistência até esses jogadores aqui, como o Eto'o e o Lobato, tiverem aí despontando aí, tiverem bem em ascensão na equipe aí. Que provavelmente vai demorar um pouco aí ao longo da temporada. Tá bom? Então, um forte abraço a todos. O Lukaku ali tá com seis gols, né? Tá ali junto, brigando com o seu companheiro Martial ali. E o Dele Alli, também do Tottenham, tá ali na briga. Tá? Então é isso aí, galera. Valeu!